Seja bem-vindo então ao Tec10 Complica, dessa vez sou eu, hein? É, rapaz, essa inversão de papel é minha louca, mas a gente vai falar uma coisa que tem que ser um especialista, não é isso? Até mais pra minha área. Então vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre Raspberry Pi. Que que é isso, gente? Fala de novo aí. Esse negócio aí, Raspberry Pi. Então vou tentar falar isso aí, vou tentar. É. Raspberry Pi, pô, tem que ser gringo pra falar isso aí, isso é coisa de maluco, não dá certo não. Tô péssimo nessa loucura aí, bicho, vai. Olha lá, a gente vem trazer pra você hoje aquele básico console retrô, baseado em Raspberry Pi. Que isso? É. Aquele videogame antigo? Videogame antigo, isso aí. Agora eu vi vantagem. Não só um, vários videogamezinhos. Aí eu vi vantagem. Agora eu vi vantagem. Isso aí eu era molequinho, jogava isso aí, pô, 14 anos, 15 anos, ó, ó. Faz tempo nisso, hein? Faz tempo isso aí. Então a gente vai fazer aquele videogame retrô, baratinho, legal? Já foi tempo que era bem mais barato. Hoje tá um pouquinho mais caro, o dólar subiu. Mas ainda considero videogamezinho barato. Um entretenimento legal pra toda a família. Mais férias então, melhor ainda, né? Mais férias então, aproveita esse período aí, ó. Então, amor, tô curioso pra essa parada aí. Toca a vinheta! Então vambora lá, Vinícius? Vambora! Vamos começar a sua vindeira aí? Vamos continuar agora esse negócio, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre esse cara. O que que é esse cara aí que o Eduardo não consegue falar nenhum nome, né? Isso aí, você é doido. O que que é esse negócio? O que que é o Raspberry Pi? É um sistema diferente do Arduino. Porque o Arduino é um sistema microcontrolado. Esse cara aqui é um sistema microprocessado. Quando a gente fala de sistema, a gente tá falando de sistema computacional. A gente tá falando de hardware. Legal? Então quando a gente fala desse cara aqui, ele é um cara baseado em um microprocessador central, cercado pelas memórias. Legal? Memória RAM, inclusive. Você tem um sistema muito mais próximo do teu computador do que você tem no Arduino. Celular também, né? Smartphone. Muito próximo do telefone celular. Isso aí. Baseado em tecnologia ARM. Perfeito. Esse cara, ele conta com conexões USB, conexões de LAN, conexões Wi-Fi, Bluetooth. Então ele é bem requintado aí nesse lance aí. Você vai ter aqui conexão HDMI pra saída de vídeo. Você tem um USB pra alimentação também. E saída de áudio P2. Perfeito? É porque o microcontrolador ele é mais dedicado, né? É dedicado a uma função. Ele é uma coisa específica mais. Isso aí. O microcontrolador não. Ele é algo mais abrangente, né? Isso. Ele é mais abrangente. Perfeito. Traz mais coisas. Então, vamos brincar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho mais desse cara. A gente tem aqui também esse modelo que a gente pôde ver. Esse aqui é o modelo 3B. Legal? A gente tem em execução também aqui atrás um 3B+. Você pode ver na televisão ele tá executando essa imagem ali no fundo. Esse aqui é um 3B. E a gente tem aqui um 0W. Legal? São diferentes. Tu vai ver preços diferentes. Esse aqui é o mais baratinho da família. E o nosso intuito é justamente criar um console muito barato. Então a gente vai escolher esse aqui que é o mais barato da família. Legal? Esse aqui já chegou a custar por volta de R$60. Hoje em dia com o dólar mais alto, tu vai encontrar ele na casa dos R$120, R$130 por baixo no Mercado Livre. Ok. Legal? Vamos lá. Especificações de memória, processamento. Você vai ver aqui embaixo, tá? Vou botar aqui embaixo pra gente. Com respeito aí da criação do console retro. Pra criação desse console a gente vai fazer uso da entradinha que a gente tem aqui pra um cartão microSD. É recomendado sempre a utilização de um cartãozinho pelo menos classe 10. Legal? O classe 10 ele vai te garantir uma velocidade de transferência mais rápida. Além de uma resistência maior a calor e tudo mais. A gente preparou previamente esse cartãozinho de memória. Eu preparei. E eu deixei esse vídeo todo documentado pra gente ficar vendo aí no fundo. Legal? Então por enquanto eu vou falando. Você vai vendo esse procedimento todo que eu já executei. Tá? Então eu não estou em dois lugares ao mesmo tempo. Eu executei isso antes. Tá bom? Isso aí. Legal. Não sou mágico nenhum não. Não sou ilusionista não. Vamos lá. Primeiro passo. Compra-se esse cartãozinho. Se vocês não tem, compra um cartãozinho. Recomendado pelo menos ali uns 8GB. Pra você garantir ali uma jogabilidade legal. Uma jogatina boa, né? Isso aí. Vários jogos. Pelo menos 8GB. 16GB, 32GB, 128GB. Todos são aceitos. Depois de se baixar a imagem do jogo. Legal? Você vai procurar na internet. Você vai ter vários locais com vários arquivos de imagem. Pra Raspberry Pi. São arquivos diferenciados ali com relação ao tamanho. Onde você vai estar associando ao tamanho do cartão que você possui. Perfeito? Você vai precisar, além disso, de um software. Pra que você consiga instalar essa imagem no teu cartão de memória. No caso, eu fiz o uso do software chamado de Balena Etcher. Tá bom? Você vai ver o site dele. Eu deixei aqui pra gente também. Legal? O site do fornecedor, do fabricante. E com o software aberto, você vai fazer o seguinte. Você vai... Você tá selecionando. Você vai tá selecionando a imagem que você vai fazer o uso. É o primeiro passo. Logo após, já vai tá preenchido. Se não tiver, ou se tiver errado, você modifica o cartão de memória. Pra onde será endereçado essa gravação aí dessa imagem. E você vai clicar em começar. O start ali pra começar essa gravação. É... Eu vou avançar um pouquinho, né? A gente vai avançar um pouquinho mais esse procedimento. Que é um procedimento meio que pesado. Demora por volta ali de uns 20, 30 minutos no total. Isso aí. Dependendo do tamanho da imagem, é claro. Tá bom? Imagem instalada. A gente vai colocar esse cartãozinho aqui pra testar. Legal? E a gente vai trazer convidados especiais aí pra tá testando e aprovando esse negócio. É isso aí. Vamos pular pra essa parte aí, então. Que é a parte tão esperada. Que isso. Vambora. Valeu. Faz um corte aí e a gente volta nesse lance aí. Vamos lá. Vambora. 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 Obrigado.